Bem-vindos à nossa semana especial do primeiro aniversário da NeuroArch Academy Essa semana que a gente vai ter uma programação intensa nesses cinco dias, de segunda a sexta-feira Gente, a gente está tão feliz! Esse primeiro ano foi tão especial Tantas pessoas envolvidas para construir tudo isso junto E a gente estava pensando de que forma que a gente poderia comemorar Compartilhando ainda mais conteúdo e também envolvendo todas essas pessoas que fazem parte dessa construção Então foi por isso que a gente pensou, né, Gabi, ao longo dessa semana Em reunir todos os professores, os docentes que fazem parte da formação continuada da NeuroArch Academy Em mesas redondas, para que a partir dessas conexões, a partir desses bate-papos A gente conseguisse linkar diferentes áreas, diferentes profissionais Para esse universo aí da neurociência aplicada à arquitetura Exatamente! Muita coisa interessante aconteceu nessas mesas redondas Vocês são os nossos convidados especiais a estarem conosco Acompanhando todos esses bate-papos E na sexta-feira, então, no nosso último dia de programação A nossa mesa redonda vai ser ao vivo E a gente vai fazer a transmissão exclusiva para vocês aqui nessa página Exatamente! Então já reserva aí sexta-feira E manda para nós o que você está achando dessas mesas redondas Suas perguntas, se quiser direcionar para algum professor específico Ou de forma geral, manda aqui para nós Porque é a partir dessas mensagens de vocês que a gente vai construir esse bate-papo Então na sexta-feira Exatamente! Esperamos vocês! Esperamos vocês e bora comemorar com a gente! Tchau, tchau! Bora! Olá! Sejam todos muito bem-vindos a essa semana mais que especial Essa semana de comemoração do nosso aniversário de um ano Um aninho da NeuroArch Academy E a gente queria comemorar, né, Gabi? Junto com pessoas muito especiais que estão nos ajudando a construir tudo isso Esse primeiro ano que é uma caminhada A gente costuma dizer que as caminhadas se fazem caminhando E a gente está caminhando E melhor ainda é estar caminhando com pessoas que acreditam nos mesmos valores E que estão junto com a gente Exatamente! Então a gente dá boas-vindas a essa mesa redonda com os nossos super professores Estamos aqui com o Dani Couto Nossa especialista em cores do módulo de cores Paula, nossa especialista em espaços de saúde do nosso módulo final de projeto Felipe Paim, nosso especialista em acústica do nosso módulo de sons E Marcelo Henrique, nosso neurocientista que faz parte do módulo de biofilia Então sejam bem-vindos Muito obrigada por toda a confiança Vocês são realmente pessoas muito especiais para a gente Porque estão nos ajudando a construir tudo isso E só para contextualizar quem está chegando agora Que talvez não conhece ainda a nossa formação Mas desde o início, Gabi e eu, a gente sentou para montar a formação continuada da Neuroarca Academy E pensamos O que a gente acredita que a gente tem que se aprofundar? Que a gente tem que estudar mais? E foi assim que a gente criou então Essa sequência de módulos Então um total de oito módulos Que fecham 120 horas De muito conteúdo Então desde o módulo inicial Que a gente chama de princípios básicos de neurociência e psicologia Então o aluno já tem algumas aulas específicas sobre esses assuntos Depois a gente entra em módulos intermediários Que são muitos dos representantes aqui dos professores São desses módulos Que são módulos de temas específicos Para que cada aluno, conforme o seu interesse e sua vontade Pode escolher para se aprofundar Seja biofilia, seja cores, aromas, sons, enfim E daí depois a gente vai para os módulos finais Que a gente chama Que são módulos muito práticos Que é realmente para pegar toda essa bagagem Então todo esse conteúdo que o aluno passou Nesses módulos intermediários E põe isso em prática de projeto E daí nesses módulos finais A gente tem diferentes nichos então Seja área da saúde Como a gente está bem representada aqui com a Paula hoje Assim como área residencial, área corporativa Área comercial, urbanismo E daí o aluno vai conforme o interesse dele Escolhe qual módulo que ele quer Então colocar tudo isso em prática Eu só quis dar uma contextualizada Caso esteja alguém aí nos assistindo Que ainda não é nosso aluno E é super nosso convidado Para fazer parte aí dessa formação E ter realmente um olhar mais profundo Sobre esse assunto que é complexo Mas é apaixonante, né? Então eu acho que a partir dessa paixão aí Que a gente identificou muito disso nesses professores Que toparam esse desafio de unir assuntos Que às vezes a gente diz Meu Deus, né Marcelo? O que tem a ver os neurônios lá com o ambiente físico, né? E daí à medida que a gente vai se aprofundando A gente começa a ter o repertório Como a gente diz muito, né Gabi? E daí a partir disso criar essas conexões Exatamente Então acho que a gente pode então Passar a bola para os nossos professores Acho que seria legal que cada um falasse só um pouquinho De como foi a participação em cada um desses módulos, né? Do que de repente trouxe de novidade Ou o porquê é importante falar sobre esse assunto Começa, Dani! Opa! Ah, então gente, assim Foi incrível Pelo poder compartilhar, né? Um conhecimento nosso E pela gente também poder aprender Porque os módulos são multidisciplinares Então tinha eu, que sou designer Tinha a Sinara Que é neuropsicóloga A Karina, né? Que é uma arquiteta maravilhosa, né? Do México Então o conteúdo que foi trazido Ele é muito rico E a gente, como a gente também acaba fazendo uma troca E conhecendo também o que os professores estão apresentando Claro, né? Porque é um módulo Então tem que ter uma sinergia Entre o nosso discurso e a nossa fala Então a gente aprende muito também Eu falo de cores há muito tempo Mas, assim, pensando pelo viés realmente da neurociência Ainda é novo pra mim E faz todo sentido Na verdade, eu até já falava por esse viés Mas de forma intuitiva, né? De forma inconsciente Então agora, na verdade, a gente traz pra consciência Traz com dados, né? Então você fala Será que é realmente isso? Será que é uma porcentagem maior de pessoas que têm uma aceitação? É uma porcentagem maior de pessoas que reagem dessa forma? E tem estudos que dizem isso pra gente Então a gente fala com segurança Não tô falando sobre Ah, é uma coisa que eu li, aleatória Não, tem estudos sobre isso, né? Então a gente fala com segurança Sobre os assuntos que a gente tá abordando no curso Então, pra mim, foi muito rico Até pelo aprendizado que eu também tive Porque a gente não chegou só aqui A gente foi estudar também Pra trazer o conteúdo pra vocês Então, pra mim, foi maravilhoso E eu espero, assim, que também Até pelos... Eu espero, não Eu sei que pelo feedback que muitos alunos têm dado Que, assim, tem sido super positivo, né? Tem tido um retorno em projeto Porque é pra isso Eles estão aprendendo pra aplicar em projeto Tem tido retornos positivos E isso é muito gratificante, né? Porque é o nosso propósito Enquanto compartilharam o conhecimento Ah, Dani, obrigada Concordo com você Em todos os gêneros aí É isso aí Acho que é a questão maior aqui É compartilhar mesmo E como, e é muito legal Ah, desculpa Ah, desculpa Não, pode falar, Fri Não, só Que é muito legal Porque tu disse que tu também tá aprendendo, Dani Mas a gente também Cada módulo, pra nós É uma... Por mais que, né? A turma acaba mudando O conteúdo é o mesmo Mas a turma muda E a turma também faz Nas aulas ao vivo Os assuntos acabam correndo diferente, né? E eu acho que esse módulo de cor Foi um módulo muito importante Tem sido muito importante Muito pra quebrar aquela questão de que Ah, cor laranja desperta fome A cor azul é para dormir E daí eu acho que aí serve pra refletir muito E quebrar esses padrões, né? Que vêm por aí São determinismos, né? E a gente tá acostumado E às vezes eles até estão ancorados na gente É Você percebe que tem outros... A cor tem outros despertares Né? Então eu acho que... O módulo, na verdade, não é pra falar Use essa cor pra isso Use essa pra... Mas eu acho que é pra despertar o aluno Sobre... Poxa, é muito mais do que isso E também cabe a cada profissional Fazer a sua análise, né? Porque a gente diz, né? A gente mostra alguns caminhos E a complexidade disso Então também não é simples assim Então cada profissional Vai pegar aquele entendimento E aí vai fazer a sua análise Pra cada projeto Então é um processo também individual De cada profissional É muito do que a gente fala O processo, na verdade Muito do que a gente... De todo o conteúdo que vem na formação É um despertar, na verdade Muito interno Pra depois vir pra fora, né? A gente primeiro precisa trabalhar dentro Pra depois conseguir extermar isso Então é exatamente isso Paula, vamos falar um pouquinho Eu sei que a gente ainda não começou As nossas aulas do módulo de saúde, né? Mas na verdade estamos começando Em breve Nesse mês agora de agosto Que é justamente nosso mês de aniversário Mas eu gostaria também De ouvir um pouquinho Como que tá sendo Esse desenvolvimento Exato É assim, na verdade até Eu ainda, claro Não tive ainda contato com os alunos, né? Mas até nós Entre nós, assim Essa troca pra preparar então Esse material das aulas Tá sendo sensacional Até o que a Dani comentou Assim, essa da troca Na verdade a gente tem Esse compartilhar, né? É isso Eu acho que a gente espera muito Tanto que eu tô preparando a aula Também com muito carinho Assim, no sentido Porque é uma bagagem de anos Trabalhando com os espaços de saúde Mas nunca com essa visão Que eu digo assim Uma visão tão humana, né? Que a gente tem dos espaços Então tá sentindo até pra mim Assim, uma questão Muitas vezes de reflexão De como eu trabalhei Ou até ao longo da trajetória Que a gente vê, né? Eu acho que esses pensamentos São um dos momentos Mais de alguns anos pra cá Ou até da necessidade Que a gente vê hoje Dessa questão Até de configuração nova Dos espaços Eu falo mesmo Dos próprios espaços de saúde Que a gente vê a necessidade Dessa nova configuração Dessa nova visão Que a gente tem que ter Dos espaços E olha, o material Tá sendo feito com muito carinho Mas no sentido assim De trazer também isso De instigar os alunos Vamos tentar pensar diferente Principalmente falando Dos espaços de saúde Como a gente pode auxiliar Trabalhar todos esses aspectos Eu acho que tá sendo Muito interessante A proposta de vocês Acho até isso A gente tem que também Parabenizar vocês Até na construção De como tá sendo encaminhado Isso pros alunos Porque eu vejo assim Eles tão tendo Todo o embasamento Com esses módulos iniciais Os módulos intermediários Pra que eles possam Então agora Nos módulos finais Chegar com conhecimento Aprofundado Até com base mesmo Nas instituições De referências Neurocientíficas Nesses aspectos Que eles podem Então tá contribuindo Nos projetos E obviamente também Nos nossos ambientes Então eu tô Também assim Agradeço também O convite E tô assim Adorando Tá preparando esse material E com Eu acho que Espero que os alunos Também gostem bastante Ai coisa boa Ai gente Deixa eu falar A Paula estudou juntas Na verdade Eu conheço A Pri Há um bom tempo Ela também Ah muito tempo Muito bom Tô tão feliz De poder de novo Estar juntas Nessa maneira Também Amada Coisa boa E é bem isso Que tu falou Assim né O quanto é importante Ter esse tempo Antes Pra realmente Absorver o conteúdo Analisar ele Pra depois Colocar isso em prática E a Gabi Fala muito isso E até acho que Na última gravação Gabi tu falou A importância Do aluno Ter paciência E calma Porque às vezes A gente fica Tão encantado Com tudo isso Lá no módulo inicial Já quer sair Aplicando E às vezes Falta um pouco Desse repertório Que a gente Tanto fala Dessa bagagem Então eu acredito A gente tá Muito feliz Em já começar Nesse mês Esses módulos Mais práticos A gente realmente Começar a ver Isso colocando Em prática De uma forma Profunda Série Profissional Que eu acho Que é isso Que diferencia Daí A aplicação Desse conceito Obrigada Paula Felipe Nosso super prof De acústica Bom Pra mim É uma experiência Fantástica Na verdade Falar de acústica Pra mim É uma coisa Muito boa Porque é um assunto Que eu tenho paixão Eu trabalho com isso Desde 2007 Então eu gosto Muito da área Participo de um bocado De congresso De tudo que é palestra De tudo que é curso Eu entro E vou muitas vezes Até Poxa Mas é um assunto Que eu já conheço Não, mas eu vou Porque de repente Aquele profissional Tem uma visão diferente Pode complementar O conteúdo Que eu tenho Que oferecer Montar o curso Pra mim Foi um desafio Particular Primeiro por conta Do momento de pandemia Estrutura aqui em casa Criança pequena Tô com a pedia De 3 mil Foi isso Ainda montar Tem que pegar Não pode chorar Agora grava Interrompa Faz silêncio Volta pra troca E fora isso Porque se não me deixar Eu passo os 120 horas Do curso Só falando de acústica Porque tem muito Assunto específico Quando a gente entra Nos nichos De acústica de escritório Acústica de hospital Acústica de escola De igreja De estúdio Tem tanto detalhezinho E filtrar isso tudo Pra tentar fazer Um curso básico Dando as informações Primordiais Pra que se entenda Da importância Da qualidade sonora De condicionamento De isolamento Chamando atenção Pra que tenha necessidade Claro De ter os cálculos De quantificar aquilo Uma ciência exata Mas ao mesmo tempo Tentando dar uma visão Geral de dicas De arquitetura De projeto E como a gente Incorporar isso No que a gente Tá fazendo Eu acho que Resumir isso Foi muito Desafiador Pra mim Porque a gente Ficava Poxa Deixa só colocar Mais esses lá De que eu acho Que aqui vai Mas vai estourar o tempo Não Mas esse aqui Eu tenho que colocar Não troca isso Então vamos mesclar Esses dois aqui Em um só Na hora então Eu falo A aula final Do encontro Presencial Com estudantes Pra mim Foi Nossa Foi um auge Porque eu acho Que eu consegui Botar pra fora Na hora Tudo que eu queria Ter falado no vida E não consegui Eu acho que os alunos Contribuíram muito Porque trouxeram dúvidas Desde uma rodada Participativa Eu acho que Esse é um dos momentos Auges Do curso Por mais que você Tenha um conteúdo gravado E a pessoa assista Quando ela puder E quiser Mas o momento De você ter um encontro Ao vivo Com o professor Tirar dúvida Isso que é bacana Eu acho que isso Enriquece bastante O curso também Só uma história Em particular Pra mim É tão assim Inesperado Estar participando Aqui dos cursos Do NeuroArp Quando eu estava Começando a montar Uns cursos Lá no escritório Inclusive A gente tem uns cursos Que a gente monta por lá E a gente estava Montando um curso De acústica De escritório Aí eu Poxa Eu tenho um bocado De slide Deixa eu ver O que é que tem Na internet De conteúdo De artigo Que foi publicado E aí Eu me bati Pela primeira vez Buscando sobre o tema Com o Vida Da Priscila No congresso Que você participou Uma coisa assim Estava assim Olha Eu estou aqui Na loja da IKEA Na Alemanha E essa divisória Que você coloca Presa na mesa Eu achei fantástico Aquilo Eu disse Não Eu tenho que colocar Esse pedacinho do Vida No meu curso Eu botei E etc Aí depois Poxa Quem é a Priscila Por que ela está falando Tanto disso De escritório De acústica E de neuroarquitetura Aí eu fui conhecer Encontrei a NeuroArp Encontrei a qualidade Corporativa Poxa Tem a Gabi também Tem outra pessoa Olha quanta gente Que tem falando Desse assunto Era um mundo Que eu realmente Não conhecia E fiquei assim Embasbacado De quanta Informação tem Quanta coisa Preciosa E eu ainda Não estava por dentro Então mergulhar Nesse mundo Para mim está sendo Cada vez mais Satisfatório Enriquecendo cada vez Mais o conhecimento Também Ai Felipe Que legal Que demais Você vê Como as coisas Elas vão se conectando Não tem jeito Bem-vindo Felipe Obrigada Vamos lá Marcelo Oi pessoal Bom Na verdade Eu vou falar um pouquinho De algo que Os três já falaram E eles explicaram Basicamente Tudo que a gente Poderia resumir aqui A Dani começou falando Da questão De Aspectos De que ela Já tinha Internamente E depois Começa Conhecendo A neuro Enfim E começa a identificar Pontuando isso Ou seja Na verdade Todo mundo Tem Esses Mecanismos De funcionamento Mas depois Começa a descobrir Como eles realmente são Isso a gente chama De metacognição Pensar Sobre como você Pensa E eu acho Muito bacana Esse raciocínio Porque nós Professores Na verdade Nós aprendemos Com o que os alunos Trazem pra nós A Paula Estava falando Agora Como isso funciona Algumas questões Específicas Por exemplo Ambiente hospitalar Dificílimo Dificílimo Não só Pelo próprio ambiente Mas pelas pessoas Que trabalham A gente sabe disso Você enfrenta Barreiras enormes Pra que você vai mudar Essa cor E por que mudar Essa cor Qual o sentido De não mudar nada A pessoa está ali Ela precisa de um remédio Ela precisa de uma cor diferente Então Quebrar esses paradigmas Esses dogmas Isso é Engrandecedor Quando você consegue Mostrar Resultados Para as pessoas E não só Resultados Quantitativos Porque Números Mas Qualitativos Então você começa a perceber Que equipe de enfermagem Está melhor Os médicos Começam a Interagir Os pacientes Começam a Ter uma vivência Diferente No ambiente Isso é extremamente Importante Extremamente importante Outras áreas Como a do Felipe Aqui Falando dos aspectos De acústica A ideia De como o som É construído No cérebro Como é que a gente Percebe tudo isso Então quando a gente Lida com os alunos E eles trazem Essas questões Para nós Eu tenho a percepção De que cada vez A gente vai aprendendo Um pouquinho mais Mesmo todos nós Aqui Nós seis Que conhecemos Das nossas áreas Específicas Do universo Da neurociência Enfim A gente aprende muito Com os alunos Então esse módulo Para mim foi Muito significativo Muitas perguntas Bacanas Importantes Pessoas Pessoas Que tem Um know-how Muito maior Em áreas Específicas De arquitetura De engenharia Diversas áreas Afins E eu achei Muito importante Essa interação É fundamental Mas acho que a palavra O que a Dani Falou E o que a gente Traduz para a ideia De metacognição Pensar sobre Como a gente Pensa É fundamental Quando você Começa a descobrir Como as coisas Funcionam Internamente A nossa relação Com o ambiente A gente sempre Fala isso Nos cursos Nós somos seres Biopsicossociais A relação Do biológico Do psíquico E do ambiente O psiquismo Faz a ponte Entre o que é Bio E o que é ambiental E a partir do momento Que você consegue Mudar a história Do ambiente Você muda a história Do sujeito Você muda a história Da pessoa Quando você muda A forma Quando você muda A disposição De um ambiente A gente falou bastante Disso nas aulas Né, Gabi Os móveis A gente até brincou Mas tem gente Que muda o móvel Toda semana De lugar Então isso é muito interessante Porque as cores As formas As pessoas Ah, por que eu tenho Uma parede diferente Ah, porque eu acho bonitinho Não, não é só bonitinho Tenho uma fundamentação E isso altera O seu psiquismo Isso muda a sua forma De se relacionar Com o ambiente Os aspectos sonoros Fundamentais As pessoas Às vezes elas se locomovem Elas mudam de posição De acordo com O que elas escutam Ela se movem Mais pra direita Mais pra esquerda Ela desloca A atenção dela De acordo com As ondas mecânicas Que elas chegam ali Ao ouvido E tudo mais Então essa interação Com os alunos Esse aprendizado Com eles Mais um pouquinho Um pouquinho Do que a gente conhece Eu acho que foi Muito agradecedor Pra todo mundo Gostei bastante Espero que eles tenham gostado Com certeza Obrigada Marcelo E aí também vou contar Só uma curiosidade Marcelo foi meu professor Na Belas Artes Num curso de Neurociência e Artes Também professor do Adorno Então ele já tá aqui Dentro de casa Né Marcelo Foi a partir dali Daquele curso Que a gente se conectou Eu já tava fazendo O estudo da Neurociência Aplicada à Arquitetura Já tinha ido Pros Estados Unidos Com a Pri Daí eu Aí eu não larguei Mais o Marcelo Daí o Marcelo Ficou sempre aqui Sempre assim Andando mensagem Né Marcelo Estamos aí Estamos aí Desde lá Da primeira conferência Marcelo Sim A gente completa Agora é um ano Dia 20 Né Completamos agora E faz um ano Aquela conferência Muito legal Bom Estamos aí Estamos juntos Gente Então ó Marcelo já falou Já deu uma pincelada Né Eu achei legal Porque você já trouxe Elementos De todos os módulos Aqui E a ideia é justamente Essa A gente Mesclar um pouco Esses universos Específicos E daí Eu queria jogar Pra vocês Uma ideia E eu queria saber Um pouquinho Do que cada um Pensa a respeito Disso Tá A gente sabe Gente Que a natureza Né É Aí eu vou mesclar Um pouquinho Do módulo de Biotolia De cores De sons E de saúde A natureza Ela tem cores Específicas Até a Dani Fez um Webinar Incrível Pra gente Falando justamente Sobre uma paleta Do pôr do sol Que é uma paleta Natural A gente sabe Que a natureza Tem cores E sons Muito específicos E esses sons Inclusive Muito agradáveis Para os nossos Ouvidos Eu queria De repente Que vocês Falassem um pouco De repente Como que essa natureza Como que isso Pode invadir Os nossos ambientes Construídos Né Cada um Dentro da sua visão E daí Talvez a Paula Até pudesse Falar um pouquinho Relacionado Aos ambientes De saúde Posso até começar Não pode Quer falar Não pode Tu Não porque Eu acho que É isso Na verdade Vocês trazem A Dani O Felipe E o Marcela Vamos dizer bem Que a gente Não o conceito Mas o conhecimento De cada um Desses aspectos Seja a biofilia Acústica E a própria visão Das cores E nos espaços De saúde Obviamente Todos esses aspectos Podem ser Trabalhados E até como O Marcelo falou Eu acho que Hoje a gente Passa muito mais Um cenário De quebra De paradigmas Nesses sentidos Muitas vezes A gente tem As barreiras Tanto mesmo Dos próprios Usuários A gente está Bem no espaço Saúde Obviamente A gente tem Barreiras Até vamos dizer Normativas Eu acho Que esse é Um dos grandes Desafios Até um aspecto Que eu tento Muito no curso Não me limitar Não limitar Também os alunos Só na questão De normativas Isso a gente Também vai comentar Um pouquinho Que eu acho Que eu acho Que isso que a gente Tem que ter O nosso desafio É ser Como inovar Então no nosso Caso do espaço Saúde Como a gente Pode inovar Trazendo esses aspectos Ainda mais Se a gente está Conhecendo Está tendo Embasamento Também Científico No caso Conhecimento De como a gente Pode estar Trabalhando Com cada um Desses aspectos E está Contribuindo Daí sim Para a recuperação Do paciente Mas também A questão Dos outros usuários Os colaboradores Aumento da produtividade E se sentir bem Nesses espaços Então eu vejo A questão das cores Como um ponto Assim Um dos pontos Principais Nesses aspectos Porque a gente Tem aquela visão Antiga Dos hospitais O arão brancos O arão Espacios neutros Vamos dizer assim Então já tinha Aquela visão Que todo mundo Ah vou para o hospital Aquela coisa É tendo uma sensação Ruim Acho que tem muito isso A gente trabalha Todos esses elementos As sensações Que a gente tem Nesses espaços E como uma opção De estar trabalhando Depende de cores A gente sabe Que pode estar Transmitindo outras Sensações Muito positivas Para os usuários E o ponto Da acústica Também O Felipe Eu sei que tem curso Já também O Felipe Eu já estou atentando Nas redes sociais As questões de curso Também específico Para os espaços de saúde Eu acho isso sensacional Ter alguém que já está Trabalhando Esse conceito Também Dos espaços de saúde Para saber Da importância O barulho Ele pode Estar meio envolvido Ali com o paciente Os colaboradores Estar num espaço Aquele barulho Constante A questão mesmo De concentração Daí A questão de erros médicos De outros aspectos Que estão envolvidos Também Ou até do próprio paciente A gente sempre fala Está lá no quarto De internação Mas está os carrinhos Passando ali na circulação Fazendo Tripidando São vários pontos São coisas pontuais Mas que tem um impacto Tão grande Nos espaços Então isso eu sempre Eu digo A gente vai ter que estar Atento em cada um Desses elementos Estão envolvidos De uma maneira geral No projeto Mas que fazem parte Para a gente conseguir Então de uma maneira Completar Contemplar o povo Isso eu acho sensacional E esse bate-papo Aqui é interessante Nesses aspectos Porque a gente dá Para dar uma pincelada De cada um E vamos dizer assim Eu trago a ciência Toda a prática Então Nos espaços de saúde É isso Quem vai? Quem vai? Vai Dani Nossa Eu fiquei tão prestando a atenção Que a Paula estava falando Que até me perdi Na pergunta Mudei o foco Ela já sintetizou tudo E já jogou Para os ambientes de saúde Entendeu? Não, assim É porque Eu tenho uma relação Com o ambiente de saúde Porque era uma Uma das minhas propostas De estudo Em 2006 Tanto que Eu procurei O que eu Que era A neurociência A neuroarquitetura Não com esse nome Mas alguma coisa Relacionada a isso Que eu nem sabia Que existia Neuroarquitetura Mas era Entender Como que Exatamente isso Cor Som Forma Poderia trazer Benefício Para os pacientes Dentro de Ambientes hospitalares Porque eu Fiquei muito doente Na época Eu tive episódios Muito recorrentes De ida ao hospital E aí Você chega E você vai Te colocam Num quarto Ou numa Enfermaria E está lá Aquela luz branca Enorme Aquele quadrado Celestial Olhando para você E aí eu via Bolas coloridas Moscas colorantes Eu queria Estar Antes que assim Chegou uma hora Que eu comecei A ir Eu levava sempre Uma blusa preta Eu levava Uma blusa escura Para eu colocar Nos olhos Porque Como assim Eu já sabia Eu vou chegar No hospital Me sentir pior ainda Porque assim Esse ambiente E era muito E era branco Era tudo muito branco Eu ficava mais Me dava Trazia mais mal-estar Então eu trazia Eu levava Olha só Levava um pano Para a porta Eu falei Não porque Eu fico lá E já Nem sei onde eu estou Só fico esperando Atendimento E eu não consegui Desenvolver Essa pesquisa Porque na época Os meus professores Me vetaram Porque na verdade Eu queria ir Na verdade Para hospitais psiquiátricos Para Ambientes Relacionados A saúde mental E eu não consegui Sucesso E aí me encaminharam Para hospitais maternidade Onde eu consegui Ter mais acesso Para entrar E para pesquisar E para falar Com os gestores Com relação a isso A esses estudos De cor De forma E aí estudando Eu também entendi Que assim Não é só cor Forma O que a gente Coloca dentro A gente tem Porque aí eu caminhei Para antropologia Sociologia Eu fui estudar Marqueogê Ou não lugar Os ritos A gente tem Os nossos ritos De passagem Os ritos sociais Então eles Também fazem parte Da construção Do espaço Então assim Enquanto maternidade Não adianta Só eu pegar O quarto Maternidade Talvez mudar A cor A forma Não Eu tenho que ter Ambientes Do pré-parto Do trabalho De parte Tem que ter Um outro ambiente Do pós-parto Então assim Vai por caminhos Completamente diferentes Por isso que Quando a Paula Começou a falar Toda vez que Alguém começa a falar De espaços de saúde Eu começo A falar assim Nossa gente Como eu queria Tudo isso Há uns 10 15 anos atrás Que loucura E aí Quando a gente Voltando A história Do meu modo Com relação A cor Foi aquilo Que a gente Falou no webinário As pessoas Falam muito Ai Observe as cores Observe a natureza E o que Que é Observar A natureza As pessoas Aí Foi também Aquela questão Daquele nosso webinário As pessoas Tiram foto Ou ficam lá Olhando pra árvore Ai Eu observo todo dia Eu vou lá no jardim E medito Ele é um livro E ouve uma música Mas ela não está observando Ela está contemplando E aí É que é diferente Você já observou Quantos tons de azul Tem em um dia Ele aparece no céu Em um único dia Pega um único dia Eu até mostrei Para as meninas Eu estou fotografando O céu Aí desde março Gente Todo dia Parece que aparece Um tom diferente De azul Então a gente se relaciona Com muitos tons Verde O verde Que a gente tem Na natureza Quantos tons De verde A gente não tem Na natureza Como esse tom De verde Se relaciona Com a natureza Como ele se relaciona Tem verdes Eu tenho o verde Do cacto Eu falo assim Nossa Esse verde Já não é tão legal Quanto o verde Da folha Da orquídea Então a gente Também se relaciona De formas diferentes Com essas tonalidades Então o observar É diferente Então aí Quando eu trago isso Para dentro do espaço A gente tem aquela Principalmente Quem faz projetos De interior Você vai perguntar Para o seu cliente Que cor você gosta Ou que cor você não gosta Ah Não gosto de vermelho Mas gente Qual o vermelho Se a gente pegar No espectro De cores Se a gente pegar A gama Que vai De um magenta Até um violeta O quanto de Vermelhos Com mais saturação Menos saturação Mais luminosidade Menos luminosidade Será que a pessoa Não gosta de nenhum Vermelho que está ali É surreal Então assim Porque tem até vermelhos Que já vão quase Se aproximando Criando uma simbiose Com laranja Então de repente Aquele vermelho Ah esse eu já gosto mais Então não é que a pessoa Não gosta do vermelho De repente tem um tom Específico Que está marcado ali Por algum motivo Na memória dela Numa memória Que ela herdou Numa memória Cultural Numa memória dela Enquanto indivíduo Uma memória afetiva Que de repente fala Poxa Não é bacana Mas a gente Precisa começar Realmente a perceber Como a gente Se relaciona Com as cores E entender Que existem Muito mais Tonalidades Dentro de um matiz Então agora a gente Falou do azul Gente Só no Olha na verdade Estou com aqui Com as cartelinhas De cor Que ainda ficou Aqui Eu falei Eu tenho um kit Fórmica Aqui De Tudo isso aqui Eram tons Que estavam no céu Até o amarelo Né? Você fala Qual a cor do céu Eu não sei qual cor você quer Todas essas cores Estavam presentes no céu Dessa pandemia Né? Então assim A gente também Toma coisa A gente falou Com os paradigmas Né? Então assim Ah, eu vou Outro dia mesmo Uma Uma colega Me perguntou Se eu tinha alguma pesquisa Relacionada Por que que a gente Coloca vermelho Na cozinha Aí eu falei Assim Pera Vamos voltar De onde vem Informação Que a gente Coloca Vermelho Na cozinha Né? Então E desde quando Se coloca o vermelho Na cozinha Porque se a gente Pegar alguns anos Atrás Se colocava Não se colocava Hoje a gente traz Por que que a gente traz Eu sou obrigada A colocar o vermelho Na cozinha Se a gente pegar Daquilo de 60 70 A gente tinha Os eletrodomésticos Azuzinho Verdinho A própria parede Da casa da minha avó Era um azul clarinho Aquele azulejinho Meio longo Até meia parede Então assim Tinha tons Que nem são tons Relacionados a comida E tava tudo bem Se eu pensar Na casa da minha avó Eu lembro Ai, comida boa Né? Não é porque assim Ah, não Lembro de comida não Porque era um azulejinho Azuzinho Não É até reconfortante Então assim A gente tem alguns cuidados Que são colocados Desses determinismos Que são colocados Pra gente Principalmente assim Eu venho da publicidade Fui diretora de criação Né? Muito tempo E tinha a lenda do Ai, tem que usar Vermelho e amarelo Porque o McDonald's Usa vermelho e amarelo E ganhou E faturou milhões Eu falei Nossa, a gente Calma lá Olha, assistam o filme A fome de poder Primeiro Pra entender que assim A fortuna não veio Do amarelo e do vermelho As pessoas começaram a comer Ai, vamos todo mundo Para o McDonald's Porque ele usa Amarelo e vermelho No inconsciente Não, não foi por causa disso Foi toda a estratégia deles Foi um novo sistema As cores As formas A ergonomia usada No espaço Tinha um outro objetivo Porque eles tinham que ser rápido É fast food Não era para as pessoas Sentarem lá e passarem Uma tarde inteira Não, era Meu, come rápido Porque é próximo Então assim São outras questões Mas isso Principalmente na publicidade Foi levado muito forte Essa questão É relacionada Tem que ter vermelho Quando tem comida Claro Ah, mas não funciona Claro que funciona Mas não da forma Como é colocada Essa coisa determinada Que eu tenho que usar Então assim Tá, aí você vai trazer Para mim A gente está falando De arquitetura Espaços residenciais Eu vou fazer uma cozinha Vou colocar vermelho Na cozinha Mas gente Eu preciso entender Qual é o objetivo Dessa pessoa Dessa família De repente uma pessoa agitada De repente uma pessoa Que já tem tendência A comer muito Porque a cor Ela puxa a ação Então assim Até entendendo Eu tenho um carro vermelho Eu não vou andar na rua E as pessoas vão querer Comer meu carro Ah, eu estou com fome Eu vi ela de carro vermelho Eu também não fico com fome Dentro do meu carro Talvez eu fique mais agitada Se acontece algum acidente Eu vou ficar mais agitada Com mais raiva Ou algum sentimento Porque ele puxa a ação E na cozinha a mesma coisa Você vai na cozinha para quê? Para fazer Preparar um alimento Para comer Então ele puxa essa ação Mas será que esse meu cliente Ou essa pessoa Que vai estar nesse espaço Vai usar o espaço O usuário do espaço É isso que ela quer? Ela quer sentir mais fome? Quer sentir vontade de comer? Muito? Não sei Então assim Por isso que a gente tem que saber Entender Os aspectos da cor Entender O propósito Que eu quero criar Para o espaço Analisar o usuário E depois a gente vai Fazer aí Uma pesquisa A fazer Uma análise cromática Para qual que é a melhor cor Que eu vou trazer Para esse ambiente Então eu acho que é um É dessa forma Que a gente deve conduzir Dani, você falou desse filme Eu acho que esse filme É uma super dica A Fome do Poder Porque eles Eles inclusive desenham A forma como eles Conceberam o espaço É maravilhoso, gente Acho que tem que assistir mesmo Boa dica Vamos passar então Para o Felipe Falar um pouquinho Sobre os sons Aí depois acho que o Marcelo Acho que a gente Acabou misturando As nossas duas perguntas Do roteiro, né E aí depois acho que o Marcelo Pode fazer uma síntese De como o nosso cérebro Interpreta Bom, quando a gente fala De som, acústica Dentro de áreas de saúde Sempre que a gente Começa um discurso Chamando a atenção De que Quando a gente Caracteriza o som Como algo que ele é indesejado Quando nos perturba Nos desconsenta Nos desorienta A gente passa A classificar esse som Como ruído, né Então o ruído Ele é uma classificação Subjetiva Negativa Sua, pessoal Do que é o som Que você está escutando E o ruído Mais do que ser Uma coisa de gostar Ou não gostar Ele é algo Que é nocivo A saúde humana Então o ruído Ele faz mal Ao nosso organismo E são inúmeros Os estudos que existem De publicados Mostrando o quanto O ruído afeta O nosso sistema nervoso Nosso sistema digestório Como muda A nossa pressão Como a gente Acaba se estressando Tem insônia A dificuldade De recuperação também E é incongruente Não faz sentido Você tem um ambiente De saúde Onde você está indo Para se recuperar Para voltar A ficar bom Tem um ambiente Como um hospital Uma clínica Ruidoso Onde é barulhento Não faz sentido isso Não contribui Para o paciente Muito mais Do que a gente Se preocupar Até com a questão Que foi levantada A questão de erros médicos A gente tem isso Muito associado Às vezes até A falta de isolamento Entre os ambientes Dos hospitais Ou das clínicas Ou seja O local do consultório O local da sala cirúrgica Ele tem que estar Ouvindo muito bem O que está acontecendo Sem ser atrapalhado Por sons externos Ou por sons de outras salas Então isolamento acústico É fundamental Ambientes que demandam Privacidade Consultores de psicologia O local do próprio Atendimento Com a consulta médica Onde vai estar lidando Com a situação De sigilo Com o paciente A pessoa da recepção Não precisa participar Daquela conversa Então a questão De isolamento É importante E a questão De absorção sonora Também é importante Nesses locais É um local Muito reverberante A ideia É que a gente Acaba elevando Também o tom Da nossa voz Um ambiente barulhento Faz com que a gente Naturalmente Acabe elevando O tom da voz Para falar também É quase que um comportamento Natural do ser humano É até catalogado isso De um efeito lombar É você querer falar No tom mais elevado Do que o ruído Residual Que existe no espaço Apenas para querer Se destacar Na multidão É algo comportamental Do ser humano Isso Você querer se destacar Quando você trata O local Reduz a reverberação Com exceção de materiais Sonoabsorventes Calculados De acordo com o volume Daquele espaço E o uso dele As pessoas naturalmente Percebem que não precisam Mais falar elevado Falar de forma intensa Elas podem abaixar O tom da voz Que conseguem se comunicar Com clareza Isso diminui A reverberação Diminui o ruído Diminui o incômodo Também causado Para quem está na espera Para quem está nos leitos Dos pacientes Também se recuperando Não só questões De ruído Das pessoas conversando Falando Em ambientes hospitalares De saúde A gente tem uma série De ações pontuais Que podem ser tomadas As coisas muito simples Às vezes Por exemplo Você trocar a roda De plástico Do carrinho Por uma roda De silicone Ela gera menos atrito Faz menos ruído O tipo de piso Que você vai colocar Se você coloca Um piso vinílico Ao invés de um piso duro De pedra Gera menos atrito Menos ruído também Lixeiras que você aperta E ela abre E depois ela desce De varizinho automático De fechamento lento Se não ela levanta Se você não calcula A altura da bancada A lixeira bate na bancada Bate quando volta E toda hora Tem alguém no quarto Indo no banheiro Apertando aquilo Para jogar lixo hospitalar Coisa simples Um pedacinho de borrachinha Que você coloca Na portinha do armário Para que quando ele fecha Ele não bata Não faça barulho Tem uma pesquisa Que já foi publicada Mostrando ruídos Por exemplo Aquela armação Da escada da cama Quando vai armar A escada Para o paciente subir Aquele barulho Da escada metálica Já gera quase 90 decibels É inadmissível isso Para um hospital Você ter esse tipo de ruído Tem pesquisa relacionando Inclusive o ruído Dos bips Provocado pelos aparelhos Médicos Será que precisa ter Bip para tudo? Será que não pode controlar Então a emissão sonora Daquele nível? Enfim Tem muitas ações pontuais Até de comportamento Dos funcionários De fazer silêncio Na troca de plantão Que às vezes Fica tão banalizado No dia a dia Aquele médico O enfermeiro Todo dia Aquele é o cenário A vida dele São pessoas Sofrendo Famílias E chega um momento Que aquilo Meio que banaliza Para ele É normal Às vezes as pessoas Esquecem Que tem gente Que se recuperando Tem pessoas sensíveis E que tem que falar Realmente Não tão mais baixo Vai tanto Participando do dia a dia Que isso vai mudando O aspecto comportamental Também Quando a gente Tenta trazer A natureza Do ponto de vista Acústico Para dentro De um ambiente De saúde Existem três formas Que a gente pode Conectar o som Nesse sentido A gente pode Conectar de forma Visual com a natureza A gente pode Conectar de forma Tátil E a gente pode Conectar Claro de forma Auditiva Principalmente Quando eu trato De tratamento acústico Existe uma série De revestimentos E aí quando a gente Fala de revestimento Fica muito mais fácil De a gente ter isso Sentido pelas pessoas Porque a parede Construída Ninguém vê O que está dentro Da parede Mas ela está isolando A parte construtiva Ninguém presta atenção Porque está escondida Na estrutura do prédio Mas a parte visível O revestimento Que você vai colocar No fogo Nas paredes No piso A decoração O desenho Dos móveis Mesmo que você Traz plantas Para dentro Da parte Das clínicas Tudo isso Contribui com a acústica Também Muita gente fala Olha Bota A planta Porque a planta Absorve o som De fato Absorve Você tem cálculo Já foi testado Em laboratório Jardins verticais Musgos Até se você pegar Já testaram Cachepou De você pegar Um vaso Colocar a planta Essa que está Atrás de Priscila Uma bem parecida Que está atrás de você Foram colocados Vários vasinhos Com essa Na câmera reverberante Testou a absorção Dessas plantas também Algumas absorvem Menos Outras absorvem Um pouquinho mais Mas contribui Ou seja Você tem um aspecto Na natureza Verde ali Você se sente um pouco Mais relaxado Não tem só aquele branco Hospitalar Mas você traz um pouco De cor E aquilo contribui também Para o tratamento acústico Existem revestimentos Por exemplo Que a gente tem Muita gente só se acústica Espuma apenas Aquele revestimento feio De estúdio Lembra logo De uma coisa De estúdio de rádio E tem muitos Muitos revestimentos Absorventes sonoros Que são inseridos ali Às vezes na decoração Do ambiente Inclusive E no design Que você está propondo Para aquele painel E que você nem pensa Nem sabe que é acústico Mas está lá Está absorvendo E está funcionando Painéis de madeira Que tem formatos orgânicos Que não precisa ser Aquele formato reticular Certinho Ou sisudo Tem painéis Que tem formatos Curvos livres Que lembram As formas curvas Da natureza Você hoje tem Possibilidade de ter Quadros Que você colocaria Apenas para O pessoal clínica Pega uma foto Coloca a foto De uma palmeira E coloca na recepção Então trazer A natureza Mas de repente Esse quadro Ele pode ser Absorvente ao som também Existe possibilidade De você plotar Imagens Em revestimentos Absorventes E controlar A reverberação Do espaço Agora Mais do que trazer Isso dessa forma Tem que cuidar Também com a questão De higiene Desses materiais Não é todo material Que funciona No ambiente de saúde Ele tem que ser Com fácil limpeza Tem que ter ação Conjicida Bactericida Senão Não é simplesmente Aprovado Não pode ter cantos Para acumular poeira Com certeza A Paula sabe falar Disso bem melhor Do que eu Outra forma Da gente tentar Trazer um pouco Essa natureza Para o ambiente Hospitalar Não digo em todas As áreas Mas de repente Na parte dos leitos Onde as pessoas Estão tentando se recuperar Ou mesmo na parte De recepção Para acalmar um pouco Os ânimos Principalmente É trazer Uma possibilidade De mascaramento sonoro Isso é trabalhado Muito com o sistema De áudio Também Em parceria Com o tratamento Acústico É claro Que uma solução Eletroacústica Apenas Onde você não tem O tratamento Da reverberação Do ambiente Não vai contribuir Você está colocando Só mais ruído Em um ambiente Que já é ruidoso A gente brinca Que é que nem Colocar perfume Em uma pessoa Que não cheira bem Só piora Então não adianta Colocar só som Em um ambiente Que é reverberante Você tem que tratar A acústica do espaço Deixar ele pronto Para ter um tempo De reverberação correto Um tempo de permanência Do som Naquele ambiente Para que você Não tenha nenhum Esforço vocal Desnecessário Que você tenha Inteligibilidade Do que está sendo dito E ao mesmo tempo Compreenda o que está Acontecendo lá E ouça Por exemplo A música ambiente Se você não vai colocar A música ambiente Você pode trazer Sons da natureza Todo mundo Sabe quando a gente Ouve os sons Dos pássaros Desde o início Da humanidade A gente sabe Que é porque as coisas Estão bem Volta sons de ondas 12 ciclos por segundo Aquele som Ele relaxa você Você fica um pouco Mais tranquilo Tem determinados sons Que são feitos Para te acalmar Alguns sons São feitos Para te fazer Sentir tristeza Tem sons Que fazem você Sentir alegria Então existe Uma psicologia Um design musical Que você pode Inserir isso Para o tratamento acústico Quando você trata Um ambiente reverberante Você coloca Esse mascaramento sonoro E esse som Que pode ser Esse som de natureza Por exemplo Ele pode mascarar Aquele restante De conversa Que ainda era Indesejado no ambiente Então o restante De conversa Que ainda tem Do burburinho Das pessoas ainda Conversando Ou aguardando Ou falando no telefone Com algum paciente Ou algum familiar Aquilo você começa A deixar de prestar atenção Naquelas conversas alheias E nota-se muito mais O ruído Desse mascaramento sonoro Como se fosse uma nuvem De som Com qualidade De harmonia Que preenche o ambiente Mas existe uma série De revestimentos Que a gente pode Inserir no ambiente Que traz esse formato Orgânico Com cores Com formatos inusitados Como tem também Revestimentos clássicos Que é só aquele Pôr removível Certinho Com a especificação Correta Que você também trata A reverberação do espaço Mas aí você Não torna talvez O ambiente tão humanizado Assim É claro que Em determinados locais Do ambiente de saúde Que obedecem Muitas normas De segurança Você não vai ter Tanta liberdade Assim no centro cirúrgico Por exemplo Mas de repente No local de espera No local dos leitos Dos pacientes São ambientes Que você pode tentar Trazer um pouco mais Dessa humanização Do espaço Tanto em termos auditivos Como táteis Como de visão Ou até olfativos Pra dentro Do ambiente Da saúde também Uau Que aula Filipe Sensacional Senta aí a nota Gente Porque foi a aula De acústica Pra ambientes de saúde Trazendo natureza Trazendo tudo Meu Deus Sabe Filipe Quando eu tava falando Oi Dani Não Eu só queria fazer Porque eu acabei falando Falando Acabei não chegando Nenhuma conclusão Até da minha percepção Em relação a cor E espaço Então só falando Bem rapidinho Porque eu falei Sobre usuário E espaço Então só para as pessoas Só vou lançar Para as pessoas Pensarem e refletirem A gente tem que pensar Em quem trabalha No hospital No médico E no paciente Só que a gente tem Dois casos A gente tem pessoas Na horizontal E pessoas na vertical Tem pessoas Olhando para a parede E tem pessoas Olhando para o teto E às vezes Tem pessoas Que sei lá Precisam olhar para o chão Talvez Mas ok Então a gente tem Dois espaços Distintos Para trabalhar a cor Então eu vou deixar Essa reflexão Para a gente entender Como a gente pode Trabalhar de diversas formas Pensando Em dois Dois públicos Dois tipos de usuários Em um espaço hospitalar E aí Link É o mérito Da combinação Porque se você Coloca Colocar aqui Em cima Da cama Do paciente Ele vai deitar Olhando para aquele Ofuscamento De luz Até no corredor Teve um amigo meu Que trabalha Com iluminação Ele fala Poxa Imagine você Um paciente Chegando no hospital Que está Em uma situação grave O pessoal coloca ele Na maca Você vai deitado Olhando para cima E o pessoal Vai te empurrando Naquele corredor Com aquele ponto De fuga sem fim E que só tem Lâmpadas focais No corredor De tempo em tempo Você só vê aquele Flash 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 De luz Passando por cima De você Ela quer trabalhar Com iluminação direta Ali nas bordas Dos corredores Imagina Em cima de um leito Um tensoflex Com imagem do céu Pois é Isso Só rapidinho Complementar São essas mudanças Que o espaço Já está nos solicitando Há muito tempo Isso que o Felipe Falou da iluminação No eixo do corredor Assim a gente até Já é projeto ultrapassado A gente usar sempre Aquele padrão tradicional A gente sabe A busca para as extremidades Que a Dani falou Da perspectiva Acho que o fogo Hoje A gente já se enxerga Como uma área de trabalho Porque tem até Aquele fogo tradicional Branquinho Neutro Hoje já se vê Tantas possibilidades Que tu pode estar trabalhando Até em salas de exames Que a tradicional O paciente está lá Vai realizar o exame Normalmente A gente também fica deitado O que a gente pode estar usando Tanto ser imagens da natureza Ou isso Às vezes as empresas Já vendem até com equipamento Que eles chamam de acessórios Céu estrelado São alternativas Que a gente pode mesmo É humanizar o ambiente Mas são tantas opções Que hoje já tem Até disponíveis Mesmo no mercado E nós somos arquitetos Porque ele falou muito Dos detalhes Foi sensacional mesmo A aula Mas são coisas pontuais Que a gente pode estar ali Mudando Num espaço único Assim no ambiente Que vai ter um diferencial gigante E dos usuários E dos usuários Eu complemento É o paciente É os colaboradores Muitas vezes É os visitantes Os acompanhantes É um núcleo muito grande Vamos dizer assim De usuários No espaço A percepção As sensações É para todos eles Então acho que o ambiente É tantos fatores Que estão ali envolvidos A gente precisa até mergulhar É ver Tentar sentir A percepção De todos Que vão estar ali envolvidos Até um momento Eu acho que Eu sempre trabalho Muito assim De reflexão Eu acho que Isso você sabe No curso A gente vê muito assim De entender Realmente como é Que tudo acontece A Tia Lene falou muito De quebrar Por que é Aquilo da cor vermelha Assim É tão sensacional Na saúde É muito É sangue É urgência É emergência Tem tantos detalhes Que a gente tem que estar atentos Acho que tudo que Esse bate-papo Está sendo sensacional Nesse ponto Vamos pensar diferente também Vamos realmente Tentar entender E tentar mudar também Acho que esse é o sentido Sensacional E quem está nos assistindo Gente Tenta trazer para a sua prática Para a sua vivência Enquanto o Felipe estava falando Eu me lembrei muito Um procedimento Que eu fiz no hospital Moinhos Aqui em Porto Alegre E na hora que você saia Da parte de internação Você tem que passar Uma espécie de um túnel Assim Que tem imagem de céu Tem imagem de natureza E daí tem passarinhos Tem uma musicazinha Um sonzinho De passarinhos Então tu muda A experiência É passar Porque está ali Uma pessoa Que está saindo Da internação Toda ruim E daí tu vai passar Por isso Tu não parece Que tu já Se sente diferente Então provocar Intencionalmente Experiências Eu acho que isso também Liga muito com o que tu falou Paula Identificar cada usuário E essa empatia De como que eu posso Melhorar a experiência Dessas pessoas Exato Essa palavra Experiência Experiência E daí eu já jogo Para o Marcelo Todas as experiências Com todos esses usuários Como que o nosso cérebro Percebe isso De maneira resumida Marcelo Só para a gente Na verdade Eles já falaram tudo Já disseram tudo Do ponto de vista prático Que é o que importa Logicamente Para as atividades E tudo mais Mas a gente já Falou bastante Sobre isso Durante as aulas O cérebro é o órgão Que possibilita A nossa interação Com o ambiente E aí Tem um outro detalhe Nós fazemos parte Dessa mesma natureza Que estudamos Que pesquisamos Nós não somos seres A quem Separados Dessa natureza E fazendo parte Dessa natureza Nós somos de órgãos Como os órgãos Sentidos Que permitem Possibilitem O ingresso Desses estímulos Todos Que nós chamamos De som Chamamos de cor De gosto De tato Enfim Dos cinco sentidos Para esse cérebro Para ele poder interagir Com esse ambiente Quanto mais próximo Dessa ideia de natureza Nós estivermos Melhor será Para esse ser Para essa pessoa Ou seja O bem-estar A relação de bem-estar O mal-estar Depende muito De como você interage Com o ambiente Então Se você propicia Ambientes Mais próximos Dessa relação Intrínseca Da natureza Melhor é Para qualquer pessoa Porque Para o cérebro Não existe A relação Praticamente De bom Ou ruim Feio Ou belo Não existe isso O que existe É Como esses estímulos São percebidos Por esse cérebro Para que ele possa Se adaptar Ao meio Então Quanto melhor Esses estímulos Forem Mais próximos Dessa relação De natureza Mais fácil É a adaptação Dessa pessoa Com o ambiente Então pode ser No hospital Pode ser Na sua casa Pode ser Em qualquer contexto Então a ideia É Quanto mais Nós compreendermos Como o cérebro Interpreta Todos esses estímulos Sonoros De cor Do próprio ambiente De texturas Enfim Quanto mais Nós compreendermos Como ele interpreta Isso Melhor é A nossa aproximação Dessa mesma natureza Que nós estamos inseridos Então Eu acho que A questão é Justamente como Eles se colocaram agora Como é que O ambiente físico A parte prática mesmo Como é que Isso pode ser estruturado Para que essa relação Da pessoa Com o ambiente Que ela vive Traga a ela Um bem estar Mesmo No caso De uma questão Hospitalar Que a pessoa já vai Para lá É como Hospital Psicólogo Ninguém vai Porque está feliz Eu vou bater um papo Com o psicólogo Minha vida está ótima Não Não vai Eu vou para o hospital Porque eu estou afim De dar uma volta Não Você não vai Você está mal Então se você tiver ali Um ambiente Que quebre um pouco Essa Já vai com uma Pré-disposição Não muito legal Então veja A Priscila citou Essa questão Desse túnel Desse túnel Do hospital Pessoal Fora de série Fora de série É o mesmo caminho Para quem Eu quero ir visitar Esse hospital Então quando eu entrei Eu não entrei por ali Paula Não sei se tu sabe Se tem a entrada É Então Eu acho A nova que eles fizeram Isso Eu acho Ele é Não pode falar Paula Pode falar Não, não Eles até são referências Na questão de atendimento Eles têm Até acreditações Na Planet Street Eles têm planos Voltados para isso Daqui ao Atendimento centrado No paciente Eles focam isso Na experiência do paciente Mas o que é também Interessante ali no Moinhos Eu não sei se era bem Nessa área Porque eles têm até O próprio contexto do hospital Tem muita área Contrato com a natureza Vale a pena até A visita Assim porque tem uma área Eles têm até Como se fosse patrimônio deles A preservação dessas áreas verdes Então Tanto para as internações Que tem essas perspectivas Mas ao longo do hospital O hospital pensa Em um complexo de décadas De vários prédios Você tem um assírio Construído muito grande E eles têm passarelas Totalmente assim Translúcidas Que fazem a ligação dessas alas Quando circula Por essas passarelas Tu se esquece Que tu está no hospital Porque tu tem a percepção Ali das naturezas Ou já vi os passarinhos Até Os próprios passarinhos Passarinhos Vamos dizer assim Eles mesmos ali Nesses espaços E alguns ambientes Estão implementando isso também Tanto da questão Dos sons mesmos Mas até de ambientação O hospital Dos últimos anos Para cá Passou por uma Reconfiguração Que para nós É exemplo Para a gente ver Como é possível Realizar isso Nos espaços de saúde Isso da natureza Eu acho que eu não Comentei tanto Mas era muito também Ah, não posso ter verde Dentro do hospital Tem A gente tem algumas opções De repente Claro Não vai ser nas áreas críticas Ou sem outras áreas Mas em intercepção A gente pode Isso não é um elemento ali Vivo Assim mesmo Da vegetação A gente pode ter Outras alternativas De estar utilizando Acho que outro ponto Acho que o Felipe Também comentou Do revestimento amadeirado Antes, né Que a gente vinha Só o hospital branco Hoje Como amadeira De certa maneira Através dos revestimentos Já está presente Isso é ruim É ruim Recomendamos a visita Né, Brita Ali no hospital É bem legal Nesse sentido Né, para uma perspectiva boa O Marcelo falou Que não tem tantos espaços De saúde A gente pensa Que é uma coisa ruim Mas eu lembro assim É sempre de um fato Que eu também não posso deixar Acho que o Felipe Também que é pai recente Eu também tenho uma bebezinha De um ano e pouquinho Tem pontos positivos No hospital, né A gente às vezes vai visitar Na maternidade Eu acho que a maternidade É uma das alas tão bonitas Que tem assim No hospital E que a gente pode também Aquele ambiente ser tão diferente A Dani Acho que fez o trabalho Ali na área de maternidade A questão de cor Eu acho que essas coisas De inovar tanto É um dos pontos Que a gente tem Até uma área tão livre A gente pode estar trabalhando Eu acho que é uma coisa Que é impressionante Assim, todo mundo Que eu ouço falar Sobre a área hospitalar E daí acho que Vocês trouxeram isso também A gente sempre começa A pensar nesses ambientes A partir de algum momento Em que a gente vivenciou algo Dentro desses espaços, né Antes disso, por exemplo A gente poderia até Como arquiteta Ir lá fazer um projeto Mas a gente não vai ter Todas as informações necessárias Se a gente não passa Pela experiência De estar internado Ou ter que passar Por um exame Então E como isso desperta Na gente, né Poxa, esse ambiente Podia ser melhor Entendi Se a gente tiver experiência ali É outro sentido Que a gente dá Até para soluções de projeto Parece que a gente tem Um embasamento Já faço assim Para esse debate A gente traz Para percepção, né A gente provoca Os alunos com isso Fica à vontade Não, não A amiga comentou agora A relação Entre sensação e percepção A ideia de como Os estímulos no ambiente São processados Pelos órgãos dos sentidos E chegam Ao cérebro O sistema nervoso central De forma geral E permitem a percepção Dessa realidade, né Por exemplo A Gabi disse o seguinte Agora Eu passei por uma situação As pessoas passam Por uma situação E elas têm Uma visão Sobre um determinado local Um determinado ambiente Uma determinada situação Na verdade Todos nós Tudo que nós fazemos Sempre tem alguma coisa Que está por trás ali Sempre tem alguma coisa Nossas memórias Nesse universo inconsciente Que funciona de forma paralela Ao universo consciente É justamente Essa realidade Tudo que você realiza Certamente a Paula Faz o que faz Porque tem alguma coisa Que está ali Que impulsiona Para que ela faça isso Dentro desse contexto O Felipe é a mesma coisa Por que ele escolheu o som? Porque certamente Alguma coisa Muda durante a vida dele Impactou de tal maneira Que ele determinou isso também A Dani Cores Vocês podem perceber Olha o fundo De onde ela está A gente estava olhando isso Eu pareço um pavão, né Olha só É lindo Lindo o local Está todo mundo branco Aí Não tem branco na minha vida Dani, mas ó Eu coloquei Coloquei em sua homenagem Um vermelho Assim Sabe? Tchau Adoro Maravilhoso Maravilhoso Nós realizamos Sempre tem alguma coisa Ali no nosso universo inconsciente Que impulsiona para isso E que seja de forma positiva Muito bom Muito bom Pegando o gancho Pegando o gancho aí Pegando o gancho aí Do que eu já soube Que tu fez Nessa pandemia Céu para ti é? Sabedoria 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 Ah Vou fazer outra para ti, Paula Peraí Peraí Ah, tá Desculpa Paula Experiência é? Vivência Boa Felipe Ensinar é? Aprender Ótimo Marcelo Estudar é? Vida Estudar é vida Conhecimento é vida Acho que vou botar a Gabi na rodada Pode ser, Gabi? Pode, vamos lá Luí Minha amiga Vida é? Essência Essência de tudo Mais uma, Dani Pandemia é? Hum Autoconhecimento Boa Paula Família é? Ah, eu acho que a minha internet Estou bem na hora Eu não ouvi a palavra Desculpa Família Família para ti, é? Ah, para mim é tudo É a minha vida Felipe 2020 é? Mudanças Opa E Marcelo Alegria é? Uma das principais emoções Primárias Dos seres humanos Adoro alegria Muito bom E Gabi, para fechar Minha amiga Neuroar que é? Nossa Agora você me pegou Gente, é conexão É conexão Total Conexão Agora você me pegou Mas essa foi maravilhosa Conexão Até vou tirar uma fotinho Vou falar Para mim é propósito É isso aí, Dani Mexe aqui dentro Gente, que delícia esse bate-papo A gente queria agora só Se vocês pudessem deixar uma mensagem Para quem está nos assistindo Que é apaixonado por esse assunto Ou que está entrando no assunto E quer continuar estudando O que seria uma mensagem Que vocês poderiam deixar para eles Assim, como uma motivação Um incentivo Ai, gente Eu vou falar o que eu falo Para o meu filho O aprender É para sempre Ele pergunta Ai, mamãe Depois que eu acabar a escola Acabar a faculdade Falei Ah, acaba Não acaba nunca O aprender É para sempre E eu acho que isso é uma busca importante Nossa, né De cada indivíduo E eu acho Enquanto proposta Vocês trazem para a gente Uma oportunidade De tanto conhecimento De tanto aprender Que a gente mesmo falou Nós professores Nós aprendemos A gente está aqui ensinando Mas, gente Cada dia é um aprendizado diferente Então é isso Busquem o aprender Porque o conhecimento é libertador Ai, Tia Eu, assim Até para a questão mesmo De projeto Assim, da prática Que a gente está Eu acho Imagino os alunos Estão buscando também Conhecimento para poder De repente Estar aplicando Obviamente Depois Eu acho que É a questão De como que a gente Pode impactar E daí, claro Impactar positivamente Através dos nossos projetos O nosso trabalho Como é que a gente pode Então estar contribuindo Para quem vai estar ali Usufruindo esse espaço Acho que a gente tem Essa visão Quando a gente fala Dessa visão holística Essa visão humana É nesse sentido Eu sempre penso assim No meu projeto Por que eu me envolvi Realmente com os espaços de saúde E como a gente pode Então eu estar contribuindo Para aqueles usuários Ali Sempre Eu acho que esse é o foco A gente diz Não existe espaços neutros Eles vão impactar negativo Ou positivamente Então eu quero fazer o melhor De si E eu acho que quem está buscando Conhecimento é isso É ter até as soluções Mais assertivas Para que a gente possa Então estar impactando Positivamente Nos espaços Lá nos usuários Perfeito Como mensagem Eu posso deixar Uma que pelo menos Para mim sempre me guiou Muito Quando Que foi passada Por meu pai Quando ele fala Para mim Que os primeiros Traços São como Os primeiros passos Para mim Impactou muito Para mim Desde o início Da minha jornada Primeiro porque Quando ele mandou Eu li errado E eu tinha lido Na agonia De que Os primeiros Os primeiros passos São os primeiros traços E aí eu falei Nossa Eu tenho que começar logo E Alguns meses Eu li de novo A mensagem Não Os primeiros traços São como Os primeiros passos E é muito comum A gente se sentir inseguro Diante de uma novidade Diante de uma nova situação Diante de um novo universo Desconhecido De conhecimento Mas a medida Que a gente vai caminhando A gente vai dando Maiores saltos A gente corre A gente voa A gente alcança Um horizonte Que cada vez A gente está sempre Perseguindo Priscila tem uma Definição muito boa De utopia Que eu já vi Ela dando Em alguns cursos dela É verdade Galeano Maravilhosa Esse horizonte De estar sempre Expandindo Nosso universo Mas ao mesmo tempo Focando Em um nicho específico Para que você Tente se destacar De alguma forma Naquele conhecimento Eu sempre comento Com meus alunos Que ninguém é formado Em tudologia Conhecer tudo Então assim Saiba um pouco De tudo Mas saiba muito De um pouco Seja específico Naquilo Então você acaba Se destacando Naquele meio E vira uma espécie De referência Para tentar Passar esse conhecimento Para as outras pessoas Também Nunca aprenda conhecimento Dentro de si Sempre tente Passar aquilo adiante Ou seja Contribuir Com o aprendizado De outras pessoas Eu acho que nesse sentido O curso do Neuroar Que ele reúne Essas características De ir começando De vezinho Dando os primeiros passos Modos iniciais Intermediários Até chegar Nos agências mais avançados E ao mesmo tempo Compartilhando conhecimento Para que depois Cada um consiga Navegar por si só E se dedicar A tentar Estudar um pouco mais E se aprofundar Naquele tema Que mais despertou interesse Incrível, Felipe Muito bom Sou eu agora? É Pessoal Eu não vou reinventar A roda Eu vou me aproveitar Claramente Do que a Dani Falou aqui Eu acho que O que a Neuroar Que faz É Possibilitar Conhecimento E conhecimento Liberta O que ela disse agora Não tem frase Eu acho Melhor para resumir isso O conhecimento Que vocês possibilitam Aos alunos A visão crítica Que depois eles vão ter Quando terminam os cursos Essa é a ideia Eles vêm com um conceito Aprendem coisas Assimilam a informação Transformam a informação Em conhecimento Vocês possibilitam isso Ele transforma a informação Em conhecimento E aí depois que ele termina O curso Ele aplica isso De forma crítica Então o conhecimento É libertador E é isso que vocês fazem A Dani terminou Com essa frase E eu acredito Que seja isso O conhecimento Que vocês trazem Possibilitam Aos alunos Liberta esses alunos Muitas vezes Daquilo que eles Muitas vezes Não acreditavam Que podiam fazer É É isso aí Gente Que coisa incrível Esse papo Maravilhoso Gente Foi sensacional A gente só tem A agradecer Eu acho que A gente Com tudo isso Que foi falado Com tudo isso Que foi colocado Por vocês A gente consegue Ver mesmo Que a gente está Indo pro Pro nosso rumo Que era já O nosso Óbvio que Um objetivo A gente tinha lá Aquilo como meta E estamos correndo Atrás disso E Acho que o principal E que somatiza Tudo isso Que foi falado É Que acho que O nosso Grande objetivo Mesmo É Buscar Uma transformação Pessoal Para cada uma Das pessoas Que estão aqui A gente só está Dando Na verdade A bússola Ali Você conseguir Se transformar Vai depender De cada um Então Muito obrigado De repente Já que o Já que o Felipe Tocou no assunto Da utopia Que eu acho Que casa bem Também a gente fechar Com essa linda Frase Do Eduardo Galeano Que ele diz assim O que é a utopia? E daí ele comenta Que utopia É como se fosse Uma linha no horizonte A gente anda Dez passos Ela se afasta Dez passos Quanto mais a gente anda Mais longe ela fica Então pra que serve a utopia? Serve Pra você nunca parar De caminhar E Eu lembro logo Que eu li essa frase Eu estava exatamente Nesse momento De busca Por esse caminho Da Neurociência Aplicada A arquitetura E fez total sentido Por mais que talvez Né Gabi A gente Como a Gabi falou A gente tem lá O nosso objetivo Se a gente vai chegar Ou não Eu não sei Tá lá a linha do horizonte Mas a gente vai estar caminhando E eu acho que essa Contribuição Que a gente pode dar Deixar E como um legado E quando eu digo nós Eu digo nós todos juntos Pra nós É muito bom Mesmo Ter vocês com a gente Então muito obrigado Obrigada Obrigada gente Então um tchauzinho Pros nossos espectadores Um grande beijo Obrigada por toda a contribuição Obrigada gente Um abraço a todos vocês Obrigada Ao vivo Mas não é a cores Em breve é a cores A gente Boa Um beijo gente E aí gente O que vocês acharam Dessa mesa redonda Pra nós é tão gostoso Quando a gente Encontra pessoas Com valores Alinhados E esses que são Os nossos professores São quem realmente Acreditou Em todo esse processo Quem tá construindo Esse processo todo Então a gente tá muito feliz E nesse vídeo A gente só quer passar Mais uns recadinhos Pra vocês E também falar De alguns presentes Que a gente quer dar Pra quem tá aqui nos assistindo Isso mesmo A gente já quer agradecer Demais aos nossos professores Por terem participado Dessa semana incrível Através dessas mesas redondas Eu acho que a gente Com todos esses conteúdos Que foram trazidos A gente consegue passar Muito qual é a essência Da NeuroArch Academy E os nossos professores São parte disso Então a gente quer realmente Agradecer Cada um de vocês Pela participação E agradecer também A você Que está aqui Nos assistindo É muito bom Ter você conosco E inclusive A gente quer saber A sua opinião O que você tá achando Sobre essas mesas redondas Então vai ter uma caixinha Aqui Que você vai poder Colocar a sua opinião A sua dúvida A sua pergunta Porque a gente vai Pegar todas essas Questões levantadas Por vocês E trazer pra nossa Mesa redonda Ao vivo Que vai acontecer Nessa sexta-feira Às 11 horas da manhã A gente já quer convidar vocês Né Pri? A estarem conosco Na nossa mesa redonda Ao vivo Onde a gente vai conseguir Fazer com que vocês Participem E também levantar Mais discussões Sobre os assuntos Que foram abordados Aqui por vocês Ai gente Vai ser tão gostoso A gente também Tá mais juntinho A gente ficou pensando Nessa nossa semana De aniversário O que a gente poderia fazer Pra realmente se aproximar Mais de todo mundo Então essa é a ideia Das camisas redondas Mas a gente também Tem alguns presentes Que vão possibilitar Vocês também De estar mais pertinho Da gente Seja você nosso aluno Assim como você Que ainda não nos conhece Ainda não faz parte Da Neuroarca Academy Mas a gente queria Te contar E algumas surpresas Que a gente tá preparando Isso mesmo Pra você então Que é nosso aluno A gente quer você Bem pertinho da gente Através do nosso Programa completo Da formação continuada Da Neuroarca Academy Então Pra você A gente tem uma condição Especial Pra você ingressar No nosso programa completo E tem diversos benefícios Entre eles Acesso A nossa Plataforma De conteúdos exclusivos O nosso membership O ingresso Do Neuroarca Day Da nossa próxima Conferência internacional Além de outros Diversos benefícios Então a gente Quer ter você Pertinho da gente Clica no botão Aqui embaixo Onde você vai ter Mais informações Sobre essa condição Especial Isso aí E caso você ainda Não participa Da Neuroarca Academy A gente fica pensando De que forma Que a gente poderia Te oferecer Uma condição especial Pra que você Possa fazer parte E também trazer Outras pessoas queridas Que você acredita Que também Tão esses valores Semelhantes E que queiram Participar também Da nossa formação Então A gente quer te convidar Pra fazer parte Da próxima turma E última do ano Do módulo inicial Da formação Da Neuroarca Academy O que é esse módulo? Nesse momento Você começa a ter contato De princípios De neurociência De psicologia Para a prática De projeto E obviamente Que essas aulas São como neurocientistas E como Neuropsicólogo Pra te auxiliar E aprender A fazer um projeto Baseado em evidências Neurocientíficas Então você já sai Do primeiro módulo Já colocando Em prática E a gente quer muito Que você tenha Condições de participar Dessa próxima turma Então a gente já está Te oferecendo Um super benefício Mas Se você trouxer Também outras pessoas Outros amigos Que possam se interessar E queiram também Cursar esse módulo inicial A gente tem um benefício Ainda maior Então quanto mais amigos Você trouxer Para cursar junto Mais benefícios E descontos Você vai ter É isso mesmo E como a Pri bem falou É a nossa última turma do ano Então é uma turma Bem especial Para a gente Porque junto com ela A gente está apoiando Uma ação social Que acontece Através da Decor Social Que é uma ONG Que reforma abrigos Aqui em São Paulo Então nós apoiamos Essa causa Porque a gente realmente Acredita que o ambiente Pode sim Alterar E melhorar a vida Dessas crianças Que estão Nesses abrigos Então essa turma especial Além de nos ajudar Com um projeto Para esses espaços Também vai ser revertido Uma parte Da inscrição Para essa ação Gente Isso é muito legal A gente já fez isso Outra vez A gente fez questão De terminar o ano Também com uma ação social Então você vai ter Esse privilégio De além de estar estudando E adquirindo Esses conhecimentos Também vai estar ajudando Os outros Eu acho que isso É o que faz mais sentido Então a gente convida vocês Para participar Mais informações Também está tudo aqui embaixo Qualquer coisa Também nos envia Um e-mail Uma mensagem Daí a gente vai conversando É isso mesmo Então esperamos vocês Mais pertinho da gente E até sexta-feira No nosso encontro ao vivo Um beijo Super beijo